Fortes explosões abalaram a capital ucraniana nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira. As autoridades afirmaram que Kiev foi atingida por uma série de drones russos, drones Shayed de fabrico iraniano, que foram alegadamente lançados na costa oriental do mar de Azov. A força aérea da Ucrânia diz ter abatido 30 dos 35 drones lançados pela Rússia. Segundo o chefe da inteligência militar da Ucrânia, Moskov recebeu um novo lote de drones de fabrico iraniano e continua a negociar com Teherão a aquisição de sistemas de mísseis balísticos. O Instituto para o Estudo da Guerra diz que a liderança militar russa está empenhada numa campanha para apresentar um aparelho de guerra eficaz num esforço para distrair a opinião pública em relação aos fracassos na Ucrânia. Para este grupo de reflexão, com sede nos Estados Unidos, a reunião planeada de Vladimir Putin e o presidente da Bela-Rússia, Alexander Lukashenko, faz parte deste mesmo esforço para apresentar proactividade e estabelecer uma estratégia de informação para uma nova fase da guerra. O grupo de reflexão considera que a capacidade dos militares russos, mesmo reforçada por elementos das Forças Armadas Bela-Russas, continua a ser questionável. Em outubro, o Ministério da Defesa Bela-Russo revelou que 9 mil tropas russas estavam a deslocar-se para o país. Segundo Minsk, faziam parte de um agrupamento regional de forças para proteger as fronteiras. Esta segunda-feira, a agência de notícias russa Interfax, citando o Ministério da Defesa de Moscouvo, adiantou que as tropas russas que foram transferidas para a Bela-Rússia em outubro irão conduzir exercícios táticos de batalhão. O Instituto para o Estudo da Guerra acredita que Putin pode ordenar novas operações ofensivas em larga escala no final deste inverno e sublinha a capacidade das forças russas ou a combinação de forças da Rússia e da Bela-Rússia para atingir os objetivos de Moscouvo. O Instituto para o Estudo da Guerra Mundial,